Só o Teodinho, só o Teodinho, arrancou, passou a divisória, tem 3 contra 1, ele tocou, olha o passe, estica a perna na hora certa, tava forando. O Ferreirinha salvou a pátria quando o árbitro apita. Apita pela última vez no espetáculo. Santos 2, Grêmio 1. Vai ser sempre assim, vai ser assim, vai ser assim daqui pra frente. São 19 finais, essa foi só a primeira. Tá chegando o Marcelo Lima nesse clima festivo de Vila Belmiro, tá chegando os vestiários festivos do Energia em Campo.